Aqui nós estamos chegando no quarto castelo do dia. Esse aqui é o Phunhurst Place. E esse tá inteirinho, né? Que inteiros reconstituíram e reemendaram. Então ele tá inteiro. Foi difícil chegar aqui, né? É. E aí nos perdemos. Mudamos por aí pra essa cidadinha estreita e chegamos. Vamos ver. Aqui é um pedaço de tijolo, mas olha lá. Águas camadas. Aqui é a terra. Aqui é a terra. O negócio é normal. Vamos ver. Aqui é um pedaço de tijolo. Aqui é um pedaço de tijolo. E aí... Aqui é um pedaço de tijolo. E aí... Queira, né? Tchau, tchau. 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 Tchau.